oi que bebê brito que bebê brito minha vem Lucas Lucas vem cá bebê vem vem pra cá bebê ó esse não tá esse aqui é caca vamo pra lá vamo pra lá vem cá vamo virar aqui ó vem a gente to aqui em Toyota ali no hospital que eu tinha consulta ai calma ai gente ai deixa ele andar um pouquinho né vem 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 ai já andou tudo isso ele tá desde o lado de trás lá Andando Vem, Lucas Vem, neném Ó, bye-bye Bye-bye Você vai ficar aí? Vem cá Parece mocinha já Parece não, né? Já é mocinha Onde você vai? Não, esse também é cá Vamos indo pra lá? Vem, vem É, demora mais tempo pra ir embora Mas é mais gostoso Fica vendo esse gordinho Só no par de minha chave, tá? Então a gente vem cá Bebê Vamos, gente Pegar um, olha isso Vamos pegar um Vem Nossa Tiazinha do caça Me levou junto Vamos atravessar? Vamos também Depois de andar muito Tá todo A gente A gente já tá No ano Vezinha Tá tudo Tchau Obrigado.